Beato César Debus foi o fundador da Congregação dos Padres da Doutrina Cristã. O padre Vicente Bortolato, membro da congregação, exalta a vida religiosa exemplar do fundador, que teve por objetivo o ensino da doutrina cristã, ou seja, a catequese. Ele foi um exemplo de sacerdote e pregador da palavra de Deus. Então, em 1975, ele foi beatificado, podendo ter a celebração do culto interno da congregação. Agora, com a canonização, exigiu-se um outro milagre, que foi realizado na cidade de Salerno, na Itália, de um jovem. E aí a igreja, o Vaticano, reconheceu o milagre e foi aprovado, então, para ele ser canonizado. O Papa Francisco irá estipular no próximo dia 3 de maio a data de canonização do Beato César Debus. A canonização foi autorizada pelo Papa devido a um milagre ocorrido em Salerno, na Itália. O milagre acontecido em Salerno foi de um jovem, que tinha, não sei qual especificamente a causa, que intercedeu ao padre César Debus, pediu a intercessão do padre César Debus e conseguiu o milagre. E o Papa aprovou esse milagre. Beato César Debus nasceu na França em 1544, morreu em 1607. Em 1975, foi beatificado pelo Papa Paulo VI. A congregação dos doutrinários fundadas pelo Beato está presente no Brasil, no estado de São Paulo, desde 1947. Os doutrinários atuam nas cidades de Catanduva, Guaíra, São Paulo e Bertioga, desenvolvendo o método da catequese, que nos tempos de hoje ainda se mantém atual. O método que ele usava na catequese é um método que hoje a igreja está aplicando. Ele já naquela época, já anteviu, vamos dizer assim, essa necessidade da catequese nesse setor, nesse estilo. E daí, graças a nós, podemos dizer, graças a ele, a igreja valoriza esse carisma do padre César. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.